Fala aí maníacos por corrida, tudo beleza com vocês? Eu sou o Marcel Gari E esse vídeo vai ser um vídeo muito rápido pra ajudar você que vai viajar, você vai viajar e vai correr Então eu montei uma checklist que eu uso, pra toda vez que eu vou viajar eu dou uma olhada em todas as coisas que estão nessa lista Pra saber se eu não tô esquecendo de nada A checklist que eu uso tá assim ó, o tênis que eu vou correr na prova eu tento levar sempre na bagagem de mão Ou vai no meu pé, até porque se você põe ali pra despachar, a mala é extraviada, você se lascou Você fica sem o seu tênis que você usar pra prova, então fica ligado nisso Pra quem pode, leva ali um tênis reserva né, aí sim despacha, você vai com o tênis principal ali no pé ou na mala com bagagem de mão E um tênis reserva pra despachar Relógio GPS, carregador do GPS, pulseira de identificação pra quem usa Gel, cápsula de sal, outros suplementos aí que você costuma tomar Os remédios de uso contínuo aí, tem que tomar um remédio pra diabetes, remédio pra pressão, essas coisas todas Vaselina, pra passar na tetinha, na virilha, nas coxas e não ficar assado Esparadrapo, o micropório, tem gente que usa isso pra pôr nos dedos ou pra pôr na tetinha Bottoms do Mania, pra fixar ali o número de peito Um kit ali de remédios, eu sempre levo eno, porque depois da prova eu costumo correr bastante, aí sempre dá um reverteres ali Costumo levar um cataflã de spray ali pra dor e tal, e algum remédio pra dor, advio, alguma coisa do tipo Roupas da prova, né, camiseta, meia, shorts, as cuecas certas ali, as calcinhas certas, os tops, né, no caso das meninas Meia de compressão, pra quem usa, né, eu não uso, mas um monte de gente usa Cinta porta-treco, eu uso uma cinta de larga, que eu costumo levar meu celular, às vezes chave de carro, coisa do tipo Óculos de sol, boné ou viseira, eu sempre corro de boné Protetor solar, importante, tenho usado bastante isso, acho que a gente tem que tomar esse cuidado O protetor labial também, quem usa protetor labial Repelente, porque tem alguns lugares que a gente vai viajar, se for uma prova ali no meio do mato Ou perto de algum lugar que tem mato, rio, essas coisas, é bom ter um repelente Se o lugar que você tá ainda é frio, não esquece de levar uma touca, luva, uma calça, né, às vezes uma calça leg ali pra você correr Segunda pele, manguito, canelito, buffer, né, pra você usar, às vezes, ali no rosto Não pode esquecer as passagens, tá indo viajar, documentos, né, CNH, RG, passaporte E sempre dá uma olhada se o local pra onde você tá indo não tem algum esquema de vacinação Tem muitos lugares aí que você tem que tomar vacina pra malária, às vezes vacina da Covid, vacina pra febre amarela E aí você ficar sabendo disso no aeroporto, pode dar ruim As mulheres ainda tem questão de absorvente, anticoncepcional, laço de cabelo, não pode esquecer No meu caso ainda eu tenho os equipamentos, né, se você costuma levar equipamentos eletrônicos aí pros rolê que você vai Eu tenho uma na lista aqui, GoPro, bateria da GoPro, carregador da GoPro, carregador de celular Os cabos, né, cabo pra carregar, cabo pra ligar, cabo pra baixar vídeo Eu costumo levar uma tomada universal, porque, sei lá, às vezes você muda de estado Você vai num hotel mais velho, num hotel mais novo, muda ali a entrada da tomada Costumo levar também extensão de tomada, me ajuda bastante, às vezes você tá no hotel e não tem tomada perto Da onde você precisa ficar, e você liga ali uma extensão, uma extensão pequena, né, de dois metros E o podselfie, outras coisas que são relacionadas aos equipamentos que eu uso E é isso, então acho que é importante você ter esse checklist Como eu falei, esse checklist eu vou deixar na descrição do vídeo Você pode copiar e colar, põe numa anotação no seu celular E toda vez que você for viajar, você abre e dá uma olhada rápida E se eu esqueci de colocar alguma coisa nessa minha checklist que acha que isso é importante Deixa aí no comentário Marcel, você esqueceu de falar sobre esse detalhe Ah, Marcel, você esqueceu de falar sobre detalhe Põe no checklist Aí vamos melhorar, vamos deixar esse checklist bem completo Aí quem sabe mais pra frente eu faço um outro vídeo com um checklist atualizado Fechou? Boa viagem pra vocês aí E é isso aí, é nóis Fui!